O Atlético precisou de 15 minutos para abrir o placar. Em jogada individual, Mansur marcou seu primeiro gol no Campeonato Mineiro. Depois, foi a vez de Hélder Santana balançar as redes, num lance de oportunismo e habilidade. Usando o pé direito, Marco Túlio foi o último a marcar um gol no primeiro tempo do jogo. E o Galo acelerou o ritmo após o intervalo. Em tarde inspirada, Hélder Santana fez mais um. Matheus Roldan, após boa jogada de Ralf, também deixou dele. E depois de uma roubada de bola no campo de ataque, o Betis marcou seu gol de honra com D'Alessandro. Mas isso não desanimou o time alvinegro. Hélder Santana recebeu de João Figueiredo e pela terceira vez na tarde comemorou um gol, o que lhe garantiu a bola do jogo. A gente tem que agradecer sempre a Deus pelas oportunidades e as bênçãos que ele nos concede. Extremamente feliz por poder ajudar. Lógico que o mérito é de toda a equipe que lutou, que se dedicou. Se não fossem meus companheiros ali dando os passos também, não conseguiria fazer os gols. É uma realização pessoal também e coletiva. Conseguimos a vitória que é a mais importante. Entramos diretamente na briga aí pelo acesso. Continuar vencendo e somando pontos para conseguir o objetivo que é o acesso. E ainda teve tempo para Marco Túlio, desta vez com o pé esquerdo, dar números finais, a goleada atleticana sobre o Betis por 7 a 1, no primeiro jogo do time B, na Cidade do Galo. A partir do momento que você tem essa vantagem de jogar em casa, é um handicap muito grande. Então a gente estava jogando na arena do Jacaré, não é a nossa casa, então para o adversário é muito mais fácil. Então quando você consegue jogar na sua casa, você tem o handicap e aí você sente muito mais a vontade de fazer as jogadas. Então para nós ter mudado para cá foi muito importante. Além da condição do gramado também que nos favorece muito. Então quando você joga fora de casa, existe uma dificuldade muito grande dos gramados. E hoje quando a gente joga em casa, os jogadores já acostumados com o gramado também facilita muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho